E não confessa, como confessa? Aplausos 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 O que é isso? Obrigado. 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 o 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 i o o o Radia Radia a manu a 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 ap you to to Vamos lá. Então nós estamos here, que é a opção de trabalho, que é uma opção que nós temos. Mas vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Mas vamos lá? Nós estamos fazendo um homem que vai lá, e vamos lá! Nós... O que é isso? O que é isso é preciso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? É isso aí. Como nós temos aqui, Naciona Unida para o Brasil? Naciona Unida para o Brasil. O que é isso? Aqui estamos aqui. Tudo bem. Então, a gente não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Obrigado por assistir. e eu estou a fazer o que é o que é o que é o que é meu amor e o que é meu amor 6 anos Amena Walebla Honorar Sileki Praté Amena Walebla Lelma Honorar Sileki Honorar Sileki Praté Fala E pariu é policiais da mama! Ah, é isso que eu digo bagulho de uma pessoa. Car o chefe de uma pessoa que você vai nisso, não é, não é que eu tenho que fazer, se tiver que fazer uma pessoa que não está se entrando, não é que eu não gostaria de fazer. Essa é a a-t-e eu! mas na familia no amor uma mama mama ama o meu Deus aben ö Eu quero agradecer a todos os seus amigos, que eu quero agradecer a todos os seus amigos. É isso aí que a gente quer dizer assim que vocês precisam fazer. Se a gente tem que fazer isso aqui. Mas a gente tem que fazer isso aqui. Vocês não vão só fazer isso. Porque, nos irmãos, se vai falar que vocês não fizeram, eles dizem que, quando vocês não fizeram isso, eles dizem que vocês não fizeram isso, eles não fizeram isso e não fizeram isso. Vocês não fizeram isso aqui. A grande mobilização patriótica do jeudi 25 mai 2023 Des forces révolutionnaires Et des forces de changement Au palais des sports A Amdalaï A Séisman Koumali Déclaration luminaire A la soin l'huile Il nous fit témoin de ce temps de dignité Et de liberté Sur Dieu Il repose la félicité Il nous plaît De commencer cette allocution Par une pensée vieuse Pour Amadou Séris Traoré Et Amadou Diéronie Fait à son âme Il disait Si par palais intellectuel Par opportunisme vis-à-vis Des puissances ordinateurs Par lassitude Par piscitasisme Ou par désir D'accession au pouvoir Nous acceptions D'inverser l'ordre de choses Et imposer à notre peuple Une marche arrière suicidaire Nous en reprendrons devant l'histoire Or les jugements de l'histoire Sont sans appel En ce jour mémorable Le 25 mai Par notre voix Les peuples d'Afrique A rendre un vibrant hommage A nos aînés Mères et peuples pan-africains A nos vaillants guerriers Résistants de la pénétration coloniale Mesdames et Messieurs Illustrent Autes venues De l'intérêt du pays Notamment des régions du Nord De partout en Afrique Et de la diaspora Leur appel profite Aux croyants Souvenez-nous Les différents pays Qui forment notre continent L'Afrique Le berceau de l'humanité Jadis étaient des nations Mais après Elles ont été détruites Au profit de la colonisation Au réveil de la nuit Coloniale pour les indépendances D'autres configurations Territoriales Ont été constituées Avec et sur l'air débris Avec et sur l'air débris Accouchant des séquelles Empêchant la marche De notre continent Vers l'unité La prospérité Et le progrès A présent Il est de notre devoir D'indiquer avec élégance Les conséquences Mais fascinées Des sept grandes Formes de barbarie Contre l'humanité La clé de voûte De nos pays Héritées de l'ancien système Colonial Et l'unité Pour mener le combat Pour la liberté La prospérité Et le progrès Dans la paix Et dans la quiétude Nous sommes aujourd'hui Prés inquiets Face à ces défis Majors A ces défis Majeurs A cause de la présence Des forces Unisiennes Qui maintiennent Nos pays Dans les ténailles Des guerres Sans objets Sans faire C'est là A cause De la mafia Mondialisée Nos plus grands Pan-Africains Les brefs N'avaient dénoncé Cette mission Comme une menace Contre notre continent Pour preuve Déjà en 1961 Son excellence Le président Moudoubo Keïta Avez prédit Sans équivoque L'avenir Et le devenir L'avenir Et le devenir De nos différents états Sous nous restons Insouciants Et indifférents Face à la question Ainsi Il disait Nous sommes persuadés Que ce qui sera mortel Pour l'Afrique Donc pour nous tous Ce sera le développement De l'intervention étrangère Or nous savons Qu'un peuple Ne peut accepter D'être humilié De se sentir Chaque fois Sous la domination De la puissance étrangère Dans notre peuple C'est le cas Axel du Congo Je dois vous dire Personnellement Que je suis très inquiet Non seulement Pour le Congo Mais aussi Pour les états voisins Et plus tard Pour nous tous Mesdames et messieurs Chers combattants Cette mobilisation D'aujourd'hui N'est-elle pas La réponse A cette frayeur Pendant plus D'un demi De siècle Les peuples africains Ne cessent De vivre L'intérêt De ces interventions Étrangères Sous la bannière De l'organisation De nations unies L'aménagement A été déployé Au Mali Dans une atmosphère De haute protestation Ce qui en déduit Le rejet De cette mission Par le peuple Au fil du temps Les voix Les plus autorisées Et les institutions De la transition S'activent Pour dénoncer Les manœuvres Clandestines De l'aménagement Sous le label Droits de l'homme Sous une véritable Instrumentalisation Contre les presses De nos famins Dont la seule motivation Est d'éteindre La flamme De la guerre Imposée A notre pays Depuis l'intervention Franco-britannique En Libye En clair L'aménagement Est une fabrication Française N'ayant la moindre Prétention De résorber La crise Montée de toutes pièces Par la France Et ses alliés Dans un passé récent Le ministre De la Défense Et des anciens Commandants Le colonel Sadiok Kamara Avaient étalé Avec dextérité Avec dextérité Les responsabilités De l'aménagement Dans les actes Contre la paix Au Mali En ce terme Les membres De ce conseil Observateurs Avertis De la situation Du Mali En particulier Et de celles En général Savent Que le gouvernement Malier Demande Avec insistance Depuis des années Un changement De paradigme Pour une meilleure Efficacité Des missions De paix Cette demande Est réaliste Et fondée Sur le constat Objectif De mission De paix Sur le constat Objectif De l'échec Des multiples Initiatives Coalitions Forces Ou missions Qui créent Un véritable Amortage Secrétaire Au Mali Au premier rang Desquels L'aménagement Qui s'invertit A vouloir maintenir Une paix Qui n'a jamais Existé Depuis Son déploiement Initial Nous observons Avec intérêt Le déroulement De la réunion Stratégique De la mission Ce témoignage Ne doit pas passer Inaperçu C'est pourquoi Il mérite Toute notre Attention Sur la même Lancée Le secrétaire général Des Nations Unies Antinok Guterres A son tour L'aménagement N'est pas adéquate Pour une solution Au Mali Où la paix N'existe pas Où les terroristes Ont une capacité Militaire Qui est supérieure A la mienne Mesdames et messieurs Distingués Invités A la lumière De ces propos Après dix ans De débats Pour ou contre La présence De l'aménagement Les forces Patriotiques Les forces Et révolutionnaires Les forces Des changements Par notre voie Déclame Le débat Plot Et exige Le départ Et exige A nos autorités Le non-renouvellement D'un mandat Pour éviter Le chaos Provoqué Par le système Des Nations Unies Vive le Mali Vive l'Afrique Vive la paix Vive l'Université Afrique Vive la force De vous pour le changement Par rapport Le 25 mai 2023 Je vous remercie Mes amis Merci beaucoup Merci Merci C'est ça Amébou Le blâle Jamil Peter Amébou Le kéné 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 Jamil Peter Abdoniang Amébou Lé Amébou Lassé Amébou 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 Lassé Vélagé Moukman Fafahi Rassura Aïtkirakouma Jamil Peter Dume Aïtkirakouma Aïtkirakouma Bismillahirahmanirahira Aïtkirakouma Yen Aïtkirakouma Tenakouma Kanouma Jan Trouni Niye Ibalema Mbbeláchila Mas se derrubar ossemos, não se derrubar ossemos. Mas não é assim, não é uma carta de corajos que você quer dizer. Mas é uma carta de corajos que você quer dizer, não é? Ou você quer dizer? Para você, se sentar, o que você quer dizer, você quer dizer? Então, o meu coração, eu penso que se fosse com um efeito imediato, Efeito imediato, porque é o plano de retrait da cidade, porque o Alvédri é o Carco Ruzi dizia, não é o território, não é o território, não é o território, não é o território, não é o território. Então, aqui o M5-RF, o presidente, está novos quebrou o quebrou. Por que agora nós temos que fazer a fúria, isso é o velho de mim. O que vocês estão fazendo? 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 Ou vocês estão fazendo? Não é só que você não consegue estar falando de um movimento, de algum dia que sua gente ainda não entende para o governo de Al-Nas Unidas. A finalidade do Malé, o governo de Al-Nas Unidas. E isso, eu vou dizer em francês, para que a comunidade internacional compreende a demarca do povo maligno. Um bus, um bus, um bus de 30 pessoas em Banyagara foi piágida. Nós tiramos as filhos e filhos por balas. E depois, o bus foi enflamado de dentro da comunidade internacional. Você fala do direito de homem? Podemos falar do direito de homem? Podemos falar do direito de homem? Podemos falar do direito de homem em avril? Podemos falar do direito de homem mesmo? Agora, eu quero dizer, é o Ernesto Che Guevara de la Serna. Aqui, espanhol, aquele rebelde que não tem a capacidade de lutar, não tem por que governar. E isso sim é verdade. Nós somos no país de Monibu Keita, no país de Asimigo Ita. E tem a rapha, Asimie? Mani, Mani Sentinel Betongala, Ancora, que o ministro deve partir. Por quê? Porque o ministro é fechouado. Antonio Gutiérrez é a fonte que as Nações Unidas é fechouado. Agora, eu convite toda a jeunesse maliana a se dar as mãos e a vulgarizar nosso projeto de Constituição. Vive o Mali, vive a Replique. Eu te agradeço. Einiz é, vamos lá. Nós somos Fulibla, Pan-Africais brasileira. Nós somos Franklin Nyamsi, que eu não tenhoimento. Franklin Nyamsi. E nós somos Fulibla, que eu consigo escrever um marcado, que eu não tenho acesso a esse marcado. Amém. 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 Comunidade do Cuanha do Cuanha, que não seja a PMB, dentro do Cranho do Cuanha, no Sônia do Cuanha do Cuanha do Cuanha, porque ela estáálida, você vai pensar em frente a um cúmpeu na piqueurna e Really, que você vai a falar, ele vai a falar sobre a cúmpeu na minha família, O que é o que é o ministro? O que é a paz? Mantenir uma paz que nunca exista. É por isso que o ministro Katara e o Mourador de Rumi não dirá que nós somos 100% com esse Mourador de Rumi. O ministro vai dizer, vive o Mali, a paz do mundo. O ministro vai dizer, vive o Mali, a paz do mundo. A paz do mundo é a paz do mundo. Nós estamos comenteiros e irmos a paz do mundo. Eu acho que os filhos de Deus se compreendem. Por isso, os filhos de Jesus, estão indo ao vivo, e eles estão indo aos americanos. Eles estão indo ao vivo, e, por que eles estão indo para o mundo, e, por isso, eles estão indo ao vivo. Amém. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A primeira vez, nós estamos no nosso nome. Nós é Abdulai Baloi. Nosso nome é que Jesus promete. É que Jesus promete. Nosso nome é quem está aqui. Nosso nome é que Jesus promete. Nosso nome é que Jesus promete. Amém. 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 Obrigado. 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Amém.